da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência nos temos do parágrafo 1º, artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. 2ª parte da ordem do dia, 1ª fase. Passa-se a 1ª fase do dia, que compreende a discussão, a votação de pareceres sobre proposições sujeito à apreciação de plenário. Projeto de lei 1931-2020, 1º turno, altera a lei 15.424, de 30 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a fixação, a contagem e a cobrança, o pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notoriais e de registro. O recolhimento da taxa de fiscalização judiciária e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal e da outras providências. Autor, Tribunal de Justiça, relator, deputado Zé Guilherme. O projeto em estudo propõe modificações da lei 15.424, de 2004, que trata dos emolumentos relativos aos serviços notoriais e de registro. O objetivo da proposta é alterar a forma de gestão da compensação dos atos gratuitos realizados pelos cartórios de registro civil. A proposição pretende que os recursos possam ser depositados em conta gerida pelo Tribunal de Justiça do Estado e administrado por um novo conselho gestor, composto de membros e servidores do Poder Judiciário, com a participação de representantes das entidades registradores, de registradores civis e notas imóveis. No que cabe a esta comissão analisar, vislumbramos que a proposição, sobretudo, altera aspectos organizacionais da gestão e ressacimento dos atos registrais, razão pela qual apoiamos a aprovação da proposição na forma do substitutivo número 2, apresentado pela Comissão de Administração Pública. Todavia, verificamos que é necessária uma emenda ao artigo 5º do substitutivo número 2 para ficar definido que a mudança da redação é apenas sob o capítulo do artigo 4º da Lei nº 23.229, de 2018. Essa alteração é necessária para manter a vigência do parágrafo único do artigo 4º dessa lei, que estabelece que a hipótese de insuficiência de recursos de fundo especial registral de regularização fundiária de interesse social, o ressacimento dos atos registrais, a regularização fundiária será feita de maneira proporcional aos atos praticados nos termos que dispõem o regulamento complementar ao Tribunal de Justiça. Diante do exposto, a opinião pela aprovação do projeto de lei 1931-2020, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 2 da Comissão de Administração Pública, com a emenda abaixo-redigida. Desse ao capítulo do artigo 5º, o substitutivo número 2, a seguinte à redação. Artigo 5º, o caput do artigo 4º, lei 23.229, de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação. Em discussão, o parecer. Sobre a mesa, a proposta de emendas número 1. Deputado Ricardo Campos, acrescente seu projeto o seguinte, artigo 6º, remunerante seu artigo 6º, parágrafo 7º. Artigo 6º, acrescente-se o seguinte, artigo 19D, lei 15.424, de 30 de dezembro de 2004. Artigo 19D, incidirá a redução de 90% sobre o valor dos emolumentos e da respectiva taxa de fiscalização judiciária, de incômodo de qualquer outra despesa, pela prática de atos notoriais e de resíduo de interesse dos hospitais filantrópicos da Santa Casa, associações comunitárias e entidades sociais que tenham sido concedido de utilidade pública estadual por meio da lei estadual. Na qualidade, relator, opino pela rejeição da proposta número 1. Encerra-se a discussão. Em votação, aparecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam com 50. Está aprovado. Em votação, a proposta de emenda número 1 que receberam opinião contrária do relator salvo destaques. As deputadas e os deputadas que desejam aprovar as propostas de emenda permaneçam como se encontram e os que desejam rejeitar a proposta de emenda manifestem-se. Está rejeitada a emenda. Em votação, aparecer. Os deputados e deputadas com a prova. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, desconvoca a reunião marcada para amanhã às 17 horas, convoco os membros para a próxima reunião, determino a laboratura da ata e encerro os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.